Um som de cita na GR, que vai usar junto com violão Mistura com violão Pode tosar a quantidade A junta da percussão Som de estação 80 e burro Tem muita tecnologia envolvida É, vinte, campurinha vocal Pode até parecer Pra quem está Pra quem está É, gente Regulando aqui Trabalho demais Montando a pedaleira aqui A GR aqui Som dos telefones Veja aí, ó Ligar tudo Fazer tudo funcionar Fiz uma pedaleira nova Pra acrescentar o V20 aí É isso aí que eu levo Pra estação 80 É trampo demais GR Violão sales com GK Às vezes o pessoal pergunta aí Da onde sai o sax As sanfonas Então é isso aí, ó Manhã toda mexendo Regulando tudo Testando tudo Tirando tudo Olha aí a bagunçada Deixar tudo funcionando Tchau, tchau